E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Stone Break, né? Então continuando aqui a Gameplay, deixa eu abrir aqui os balzinhos Event SkyCoop Daily Mission, Clip On Não sei pra que, pra onde eu gasto esses cartões aqui? Evento, o que que tem de? Relaxing Try Popular Ainda não entendi Não, eu não quero Deixa eu tentar sentar aqui, vai Get ready to dive right in If things keep going like this, we should be out of here on the duct Always more work That's what they pay us for You're not going to like this That's what they pay us for Don't waste a shot Oh, that's handy Oh, that's handy Every speck of dust a sign This should be quick Like a bird in a cage O 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 Acontece completo, tudo de acordo com o plano. Vou ser, vou ser, vou ser. É uma vitória. Um passo mais de passo. Vamos pro fight. Operational. Normal. Ah não, vou fazer história. Quero história, não quero ficar fazendo esses side quests. História, personal life, será que tem alguma coisa? Oh, tem personal life. Dependendo fast. Quero, main story. Escai. Rescue. Ah, preciso da uma upada nas outras. Vou dar uma upada nela. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. não é não é não é não é não é O que é isso? Tchau, tchau. 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 Fully loaded. Useless. Fully loaded. Engage. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que há? O que é? Não. O que é? O que é? Ready. Oh! Nine long nights. In the name of my own womb! Oh! 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 Por que ele está me atacando, cara? Maldição! Oh! 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 Ah! Ah Conseguiu um personagem Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir o jogo Fight? Como assim fight? Dispatch? O que é isso? Vamos ver o que é isso Vamos ver o que é isso Vamos colocar ela Vamos começar Ficou 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 Engage Fully loaded 9 long nights, in the name of my own womb Since you ask nicely, burn! 5 long nights, in the name of my own womb Fully loaded. Since you asked nicely. Burn! Engage. Steal the area. Nine long nights. In the name of my own womb! Yeah. I swear to God legend exists no more. What? Already show pää net? I can't believe it. Go back. Work every page. Tchau, tchau. Eu vou no story mode, depois eu jogo esse aqui. Mixtor. Seguido por seto. Demorou, demorou, demorou. Tchau, tchau. 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 Aqui em cima, cara, ninguém viu Ah, maldito Não! Esses são importantes Aconseld Ouvir as unitas Fully loaded Não tem enemigos. Isso é um grande inimigo. Que medo! Useless Ready These are important Acknowledge Objective complete Awaiting orders Acabou O que? O show está terminado já? O show está terminado, mantenha a formação. O show está terminado, mantenha a formação. O show está terminado já com o seu plano. O show está tão alto agora que nem fico. Ah, que para de ficar. Ah, que para de ficar. O jogo estava tão fácil que eu nem me protegia. Agora eu tenho que começar a ficar mais esperto. Ah, que para de ficar. 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 Target down. Engage. Seal the area. Fully loaded. Subjective complete. Awaiting orders. Easy, easy. Cadê, 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 cadê. Useless. What? Show's over already? Easy. Ayee. We are go. Stay quiet. I'm going to go. Suppressive fire. It's fully loaded. I'm going to go. Target down. Target down. Useless. They have reinforcements. Target down. Fully loaded. Suppressive fire. Target down. Fully loaded. Suppressive fire. Target down. Objective complete. Awaiting orders. They have reinforcements. Suppressive fire. Suppressive fire. Suppressive fire. Okay. Cousinards. Enjoy. NumberYes. Cut out. Regulations. Engage, seal the area. Repar, get down. Nine long nights, in the name of my own womb! Useless. Remember how they move, there will be more of them. Kaboom! And cut! I'm sure you'll enjoy watching the playback. Skid! Ainda falta muito para terminar. Okay. 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 Okay.